E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Petra Mesquita aqui na Contigo em mais uma sexta-feira, né, pra gente finalizar a semana falando sobre BBB. Então não podia faltar, né, naquele resumão de tudo que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil porque essa semana foi uma semana bem tensa. Teve aí paredão com rejeição histórica, tá bom? Também teve prova do líder e algumas mudançazinhas aí no jogo que eu vou te contar tudinho. Vem comigo conferir? Só bora! Bom, pessoal, a semana começou aí com Sara Líder, né, com muita expectativa da galera pra saber quem ela colocaria no paredão. De primeira, sim, a gente ficou meio chateada porque ela falou que Karol Conká não era a sua primeira opção e sim a Pocah e o Projota. Ela tava ali entre os dois. Mas, pra sorte, todo mundo que tava aqui fora, Sara nos ouviu, ou ouviu sua intuição e indicou Karol Conká ir pro paredão. Depois daí, né, a gente sabia que a Karol seria eliminada, mas o que a gente tava querendo saber mesmo era com quantos porcentos. Se ela ia pegar aí o recorde de rejeição de Nego Di, que saiu na semana anterior da dela. E a resposta é sim, gente. Nego Di tinha sido eliminada aí com 98,76% dos votos e a Karol conseguiu ultrapassar essa porcentagem e saiu com 99,17%. Tornando-se aí, né, a pessoa mais rejeitada, mais votada, assim, da história do programa. Bom, depois que a Karol, né, saiu aí da casa, o clima lá dentro começou, assim, a mudar. Por quê? A galera começou a perceber que o pessoal que era influenciador, que, na verdade, era tido aí como os vilões da casa, não estavam sendo bem vistos aqui fora, já que estavam sendo eliminados. Bom, aí, Projota, né, super articulador e tudo mais, foi conversar com a galera falando que tem que começar a colocar as pessoas que estão no meio do jogo, no paredão, porque toda hora estavam em uns dois extremos. Se é que vocês me entendem. Ou seja, ele tava querendo falar aí que ele queria que a galera planta da casa fosse aí pro paredão. Inclusive, gente, Projota começou a ter essa ideia aí justamente no dia do paredão, da formação do paredão, em que uma pessoa tem que tirar ali, né, um nomezinho da urna e aí essa pessoa que é tirada da urna tem que escolher uma pessoa pra ver quem votou. E aí, no domingo, escolheram João e João tinha falado que votou em Projota. Bom, depois disso, a ideia de outras pessoas irem pro paredão, a galera ali do meio, se fortificou ainda mais na cabeça de Projota, mas Projota não contava com uma coisa. João ganhou a prova do líder. Pois é, gente, diferente das outras provas aí, né, essa prova do líder aconteceu na quarta-feira e foi em duplo. A Sarah, com seu último poder do líder, tinha aí, né, a escolha de vetar uma pessoa e ela vetou a Pocah, porque ela achava que ela seria a primeira opção de voto de Pocah. Bom, depois disso, todo mundo foi pro lugar ali da prova e tudo mais e a prova funcionava da seguinte maneira. Eles precisavam arremessar blocos em uma base pra somar pontos. Dependendo de onde caísse, eles conseguiam aí uma pontuação diferente. Bom, depois de todo mundo arremessar, conseguir os pontinhos ali e tudo mais, a dupla Camila de Lucas e João venceram com 160 pontos. Mas, diferente das outras vezes também, viu, os finalistas aí da prova tinham que disputar a liderança entre si. Não é aquele negócio de, ai, vamos escolher quem vai ficar com 10 mil e quem vai ficar com a liderança. Não, os dois disputaram aí entre si e quem vencesse a prova ganharia a liderança, 10 mil reais e ainda 6 pulseirinhas pra levar aí a galera pro fim. Bom, com isso, como eu já falei pra vocês, o João venceu, conquistou a liderança, conquistou o VIP, conquistou 10 mil reais, tudo certo. Depois da prova do líder, né, gente, as especulações aí de quem vai, né, pro próximo paredão começaram a acontecer como sempre acontece. E no quarto do líder, os brothers aí começaram a conversar sobre a possível formação da Berlinda. Camila de Lucas disse que acha aí que a Carla e a Pocah são as pessoas que têm menos chances de ir pro paredão. Thaís também disse que achava que Sarah e Gilberto não estavam na Berlinda essa semana. E em outro momento, gente, Thaís também disse aí que tava com medo do dela estar na reta. Bom, Sarah e Juliette declararam possível voto na Lumena. Inclusive, Sarah disse que se nada mudasse na casa, o seu voto, com certeza, seria nela. E Juliette disse que não poderia se trair. Bom, o que eles não sabem é que a formação de paredão dessa semana vai ser bem diferente porque o Big Fone vai tocar, viu? Vamos ter as 5 pessoas no paredão, vai ter bate-volta e eu vou te explicar como é que vai funcionar. Bom, o Big Fone vai tocar no sábado. Quem atender vai indicar 3 pessoas pro paredão, assim, ó, diretão. No domingo, o indicado do líder vai poder salvar uma pessoa dessas 3 que foram indicadas aí pelo Big Fone. Ficando aí apenas 4 pessoas pro paredão junto com o indicado do líder, né, e o mais votado pela casa. E como a gente sabe que o indicado do líder não pode participar da prova bate-volta, apenas aquelas 3 pessoas, aquelas 2 pessoas, na verdade, do Big Fone e a pessoa mais votada na casa vão disputar aí a prova bate-volta pra ver quem vai se livrar. E aí vai acontecer todo aquele lance do paredão triplo. Lembrando também que o anjo dessa semana é auto-mune. Então muitas surpresas vão acontecer. Bom, pois é, gente. Essas são aí as informações dessa semana. Vamos ver como é que vai funcionar a próxima semana, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, o que vai acontecer, quem vai pro paredão, quem vai ser o próximo eliminado. E não se esqueça, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e também ative o sininho pra ficar por dentro de tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil e no mundo dos famosos também, viu? A gente volta em breve. Um beijo pra você e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri